Oi amores, eu sou o Claudine Antunes do blog Claudine Antunes e hoje não é vlog Vou mostrar pra vocês como fazer barra fina em vestido de festas Então vamos lá comigo, vamos lá dentro te mostrar os meus vestidos Estamos aqui dentro É, assim, eu não sei como é que vai ficar a imagem aqui Porque aqui adentro fica meio amarelado Então, espero que dê pra vocês entenderem Vou mostrar aqui como é que é a barra E depois voltar pra fora e mostrar pra vocês como é que faz Eu vou fazer numa camisa Esta blusa aqui, ó Eu fiz a barrinha como eu vou mostrar pra vocês Pera aí Olha Esse vestido aqui é feito na vela Eu vou mostrar pra vocês depois Esse aqui também é na vela Ó, esse aqui foi feito fininho, tá vendo? Eu passo o vela, ó, e dobro uma vez Olha Essa aqui está com a barra feita à mão Aqui, ó, tá vendo a linha, eu vou aqui à mão Esse aqui está com ponto zigue-zague Como a máquina que eu fiz, se ela estava com problema Olha como é que tá feinha a barra A barra não tá tão boa Mas é feito com ponto zigue-zague Na máquina Esse aqui é um setinho Vou mostrar pra vocês o vestido Pera aí Aí o vestido Ele é um godê simples Como eu ensino pra vocês Eu tenho um vídeo ensinando pra vocês Com o portal godê É aquele godê, ó Que é a Meicirco Meicirco É, ele é uma organza É que tá pendurado, esquisito aqui Mas ele é rapidinho É uma organza com um babado aqui Vou pôr uma foto pra vocês Do lado Pra vocês verem como é que eu mudei no corpo Aqui, ó Esse aqui no zigue-zague Tá melhor Tá vendo? O zigue-zague Tá a melhor da máquina Esse aqui é um setinho gloss Que eu vou chamar gloss Toal de seda Eu vou chamar de seda O que eu vou ensinar pra vocês hoje Vai ser esse aqui Mas ele não tá muito bonitinho Esse aqui também tá queimado Esse também Ó, esse aqui é a organza Feita com zigue-zague, ó Como é que ficou Só pôr um zigue-zague, ó Juntinho Deixa eu dar pra vocês verem E aqui eu vou ensinar pra vocês Vai ser essa Aqui tá na organza Ó Tá na organza É Oveloque E dobrei uma vez só Então Vamos lá aprender como é que faz isso É, me fala Se vocês querem vender mais um Algumas dessas outras barras Porque no caso eu teria o que? Mais Três tipos de barras Tem a ponta com Feita na máquina Ou com ponto zigue-zague Tem A queimada com vela É, vou gravar pra vocês Mas me fala embaixo Qual que vocês querem Primeiro o vídeo Primeiro Depois desse Tá bom E agora eu vou ensinar pra vocês Como fazer A barra Com oveloque E dobrado Na verdade A gente já tinha liberado Esse vídeo já Lembra o primeiro canal Quem me segue Desde o comecinho No primeiro canal do Youtube Esse já é o meu segundo canal Do Youtube O primeiro Pra quem não me segue Eu criei um canal em 2000 Eu tinha Faz tempo que eu tinha um canal Aí eu peguei Coloquei o primeiro vídeo Meu foi em setembro de 2013 Só que Eu entrei pro Manel Choke Aí eles pegavam Eles estavam com 40% Foi horror gente Só que me ajudaram Não ajudou nada Então eu tive que escolher o canal E eu criei esse outro Esse agora Que nós estamos Agora Que eu tô colocando os vídeos Eu criei ele No ano passado Em 2014 E comecei a postar os vídeos E deixei um tempão O outro canal Só que tava atrapalhando Porque as pessoas só iam lá no outro canal Porque o outro canal Era mais conhecido E tudo mais Aí eu tomei raiva Exclui todos os vídeos De lá Me raiva não Porque eu to manipular gente Porque os ganhos E 40% de tudo Meu trabalho Ficava pra Manel Choke Eu achava um desaforo Não pelo dinheiro em si Mas pela atitude deles Tá bom Então vamos lá Aprender Como Fazer a barrinha Eu já passei a overlock Tá vendo Já passei a overlock Nela todinha E Gente pra ficar bonitinho O que você vai passar na overlock Você coloca o lado Que é o direito Assim pra cima da máquina Na overlock Pra o ponto Você vê o ponto Do lado de cima Da overlock Ele fica mais bonito Que o outro Ele fica mais juntinho Mais cheinho Do que esse aqui Então Coloca assim pra cima É uma dica Tá bom E agora Coloca a linha Do mesmo tom Aí vamos lá Aqui é o avesso E aqui é o direito Então O avesso pra cima Dobra assim Dobra bem fininho Aqui ó Tá o overlock Dobra bem Dá pra vocês verem Dobra bem na overlock Então Então Aqui Aí vocês vão dobrando Aí vocês vão dobrando Assim ó Até o final Eu não vou conversar gente Porque o barulho da máquina Não deixa eu confessar Tá bom Então vamos lá Vai dobrando fininho Vou mostrar pra vocês Que parte de perto Por aí Aqui ó Bem fininho Deixa a máquina focar Bem fininho Assim Já deu pra entender Essa parte Né Então Vou pôr ali no tripé De novo No meu tripé Provisado E vamos lá Eu sempre dou Aqui ó Eu dou Puxo aqui mais na frente Dou uma esticadinha E vou ajeitando ele aqui Aqui ó Aqui ó Eu errei Porque eu distraí aqui Aí eu desmancho Vou desmanchar tudo Porque tá no começo Então dá pra desmanchar Então vamos lá Segura assim Mais a frente Ajeita Olha minha mão Ajeita Segura Puxa um pouquinho E vai Segura Puxa um pouquinho Vai ajeitando E vai acessar Aí vai ficando assim ó Eu vou fazer até o final Eu ajeito gente Depois que eu puxo Eu não vou puxar E ajeitar não Eu pus aqui Segurei aqui E agora eu puxo E ajeito aqui ó Eu dobro de novo Puxo E vou ajeitando Não pode puxar Antes de dobrar aqui não É um leve puxado gente Se você ver que precisa ficar esticadinha Essa parte já tá bom A barra tá feita Olha como é que ela fica Depois de feita E eu vou passar Pra vocês verem a diferença Que dá Passada Sem água Eu gosto de passar com vapor Diminuir aqui Porque tá sem água Ó pra vocês Já dá pra sentir Que diferença ó Já assenta Esse que é o segredo Da barra Eu acho que não vai passar Não é assim Vai passar assim Olha aqui de novo Onde que tá Passado Passado Faz toda a diferença Na peça Quando você passa Olha como é que fica o avesso Então amores Esse aí Essa aqui é uma opção De barra Pra vestidos de festas Vestidos curtos Vestidos longos Pra tecidos finos Assim De preferência Como o setim Os cos Como essa blusa minha Tá vendo Também foi feita a barrinha Aqui também Precisa pra vocês verem No ombro Aqui ó Essa parte aqui A manguinha Foi feita Na manga Tem no vídeo No canal do youtube E tem um vestido estampado De coude Tem Uma blusa Mangamocego Tem essa barra Ai gente Que eu Vou colocar todos os links Do que eu for lembrando E for encontrando Na postagem Então Olha aqui Se você vai ver No canal do youtube Olha aí Abaixo do vídeo O link Pra o blog Estamos aqui Do lado Do seu lado Esquerdo Para o blog Lá vai ter Na postagem Desse vídeo Vai ter Todos os links Complementares Pra vocês Então Vamos aí Fazer seus vestidos Suas blusas Com essa barrinha Virada super fácil Essa blusa Que eu estou usando Hoje Dá pra vocês verem Eu peguei O molde O molde da camisa Que tem No blog E cavei mais aqui E cortei a manga Curta Tá O resto foi igual Então eu usei O tamanho 42 Ó O tamanho igual de 2 Na verdade Eu usei o tamanho Com 102 de busto E ficou bem folgadinha E o short Que eu estou usando É o molde Do short box Que tem também Disponível Mas pra venda Na loja Camaleoa É só entrar na Camaleoa Atelier .com.br A loja E o A camisa É esta Deixa eu mostrar Pra vocês E eu vou vestir Pra vocês verem Ai Pra vocês verem direito O short Coloquei uma rendinha Fina aqui Ai Ficou assim Ai pra vocês verem A camisa Tô um pouquinho Gordinha né A camisa Tá O molde Da camisa É grátis Tá bom No bloco A loja Só o do short Que está à venda Mas tem a aula Do short Gratuitamente Pra vocês No bloco A loja 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 Fica mais solta Espero que vocês gostem Outra coisa A aula Da camisa Não tem Ela Disponível Pra Vocês No blog Claudine Antunes No blog VIP Tem A camisa Vou colocar a foto Pra vocês Agora Tá Essa camisa Tem Com essa gola Só a gola Padre Não tem a gola Inteira Mas eu vou estar gravando Para o grupo Grupo VIP Para a área de membro Especialmente Para assinantes Para você Fazer assinar E ver todas as aulas De costura É só entrar na loja Camaleoatelier.com.br E fazer a assinatura VIP costura Se você quer modelagem E costura Você quer aprender Que é a parte De costura E a modelagem Então você assina a modelagem Se você quer os moldes grátis Que tem somente Para quem assina a costura Então você vai assinar Costura Modelagem Mais molde Que você vai ter direito De tudo Tá bom A miscelidade Você pode assinar Por um mês Por três meses Seis meses Por um ano E Como fazer esse punho Está disponível Para vocês Aqui no bloco Claudine Antunes Gratuitamente Tá bom Com o meu molde Da camisa também Agora Beijos Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí